E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui com um vídeo bem diferente. É um Skywars que eu gravei normalmente, só que eu gravei com replay mod e eu estou rodando ele aqui em 360 graus. E desculpa se estiver meio ruim, tá? É porque foi a primeira vez que eu gravei em 360, mas eu acho que ficou bem legal. Eu vou narrar aí como é que está. Eu estava fazendo um time de três pessoas aqui no MC Central e a gente já estava indo para o meio, a gente foi o primeiro a ir para o meio. E aqui a gente já pegou o baú, já estava pegando os hits aí. E eu vou explicar um negócio aqui sobre o vídeo em 360. No computador a qualidade fica meio ruinzinha e você consegue virar em 360. Mas se você ver pelo iPhone ou Android, pelo aplicativo do YouTube, fica muito melhor. Porque você pode usar o giroscópio, o sensor de movimento dos dois, os telefones tem. Acho que o iPad também dá. É só você baixar o aplicativo do YouTube que você pode usar o sistema de movimento. Bom, aqui como vocês estão vendo, tinha uma galerinha chegando aqui no Fist do outro time. E a gente começou a batalha ali. O som também está sem vídeo porque eu não tenho como exportar vídeo do replay mod em 360 ainda mais. E beleza, a gente conseguiu matar esses dois. Os três, eu acho que eram três, não lembro agora. A gente matou e matamos esse aqui também. Ah, outra coisa. Esse vídeo vai estar saindo em 2K também. Então quem quiser... Quem tiver uma tela em 2K, quem conseguir rodar em 2K, 60fps, está aí. Pode tentar. Eu não consigo. Mas quem puder, está aí. Ah, e outra coisa. Para você mexer em 360, lá na esquerda, lá no topo, eu acho que é na esquerda no topo, tem uma setinha para cima e para baixo, para o lado e para o outro. É só você ir clicando lá que você vai conseguir mexer. E... É. Aqui eu estou com o meu amigo, só que ele entrou aí sozinho, infelizmente. Nós por a gente, ele morreu. Ele conseguiu matar um, só que depois ele foi morto por isso aí. E morreu agora. 1, 2, 3 e... Morreu. Beleza. Então a gente decidiu ir atrás desse carinha aí. Então aqui está meu amigo. Eu estou indo logo ali. A gente estava fazendo... Uma escadinha até chegar lá na ilha dele. Ele colocou muita água na ilha dele. Muita. Então foi difícil chegar até lá. Beleza, a gente já estava chegando ali. E beleza. Aí ele entrou ali, está vendo? Acho que ele entrou dentro da casinha, não sei o que ele fez. Ah não, ele está ali ainda, desculpa. Eu não sei o que ele estava tentando fazer, mas... É. Aí a gente ficou preso ali na time de aranha, à toa. Só perdemos tempo. E chegou meu amigo e começou a bater nele. E meu amigo matou ele, né? Ele caiu. E depois que a gente matou ele, só faltava um player. E meu amigo que estava morto estava falando antes que o player estava, né? Porque a gente não estava encontrando ele, ainda bem. Então a gente decidiu ir lá matar outro player. Ah, se eu estiver meio ruim de ver em 360, desculpa, galera. Que isso é, tipo, é meio que um teste, né? Porque é a primeira vez que eu gravei e eu não sei como... Tipo, eu não vi como é que fica em 3D. 3D não, desculpa. 360. É, eu só vou ver como é que vai ficar em 360 na hora que eu colocar no YouTube. E eu vou colocar e eu vou assistir junto com vocês. Eu vou colocar e eu vou fazer o upload. Ali o cara estava tirando flecha na gente e a gente nele. E meu amigo estava tendo dificuldade ali para fazer uma ponte porque o cara estava tirando flecha na gente. Ali, só que a gente vai conseguir chegar na ilha dele. O cara estava chatinho atirando na gente toda hora. Só que eu acho que acaba a flecha dele depois. Ou ele para de atirar, não sei porquê, mas ele para de atirar. Beleza, ele aí a gente já chegou. Eu saí correndo em frente dele. E óbvio que ele ia perder na 2v1. Mas, né? Ele se jogou. Ele se jogou, na verdade. E... E a gente conseguiu ganhar. Então foi isso o vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixem aquele like, aquele favorito, aquele comentário. E até a próxima. Valeu!